Quero pedir, pelo amor de Deus, pra você ficar comigo Quero nesse minuto ficar cego de amor Pra não ver você partir Pra não ver você ir embora É meu último samba que implora Pra não ver você ir embora É meu último samba que implora Pra não ver você ir embora É meu último samba que implora Pra não ver você ir embora É meu último samba que implora É meu último samba que implora É meu último samba que implora É meu último samba que implora